Bom dia meus amores, que manhã maravilhosa na paz de Cristo. Eu espero que você esteja muito feliz hoje e se divertindo a beça aqui no nosso programa. E nesse momento de EBF, essa semana está sendo maravilhosa, eu tenho certeza que você está adorando. Depois de ouvir uma história linda sobre Nicodemos com a Tia Anne, agora nós vamos fazer a nossa atividade. Tá preparada aí? Lembra? Nós disponibilizamos os kits e você vai olhar agora lá na atividade número 4. E nós vamos fazer este catavento lindo e eu vou te mostrar como nós vamos fazer isso, tudo bem? Então, vamos começar lá. No nosso kit, nós disponibilizamos aqui esta imagem. Nós utilizaremos esta imagem para fazermos o catavento. Cada triângulo desse aqui, nós vamos pintar de uma cor diferente. Você pode pintar da cor que você quiser. E depois, nós estaremos fazendo o recorte no pontilhado. Então, primeiramente, vamos colorir. Depois de você ter colorido todas as partes aqui deste cubo, deste quadrado, nós vamos fazer o recorte até onde vai os pontilhados. Então, a gente não vai cortar até este círculo no meio. Nós vamos cortar até o pontilhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de a gente ter feito o recorte de todo o pontilhado e aos redores aqui do nosso quadrado, agora nós vamos fazer as dobraduras. Mas antes, olha, nós vamos pegar uma ponta e vamos colocar ela lá na bolinha, no centro. Vai ficar uma parte em branco. Essa parte em branco nós vamos pintar da cor que é o triângulo. Então, se essa aqui é azul, nós vamos pintar toda essa parte aqui de azul antes de colar. Depois de a gente ter terminado as dobraduras, você vai lá no papel em branco que está no kit e vai fazer o recorte deste círculo para nós colocarmos no centro do catavento. Terminando de colorir e de recortar, agora nós vamos fazer a colagem. Vamos pegar cada extremidade aqui do catavento e vamos colar no centro. Tchau. 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 E para finalizar, nós vamos pegar um palito e vamos colar aqui atrás, atrás do catavento. Essa foi a nossa primeira atividade de hoje, que é o catavento. Nós também hoje temos a segunda atividade, que é essa imagem, essa figura do caminho, dos dois caminhos e que Nicodemus deve tomar. Qual caminho será que ele deve tomar? Crianças vão pensando aí em quanto a gente vai colorir essa imagem. Depois da gente colorir bem bonitinho, agora chegou o momento de você nos mostrar qual o caminho leva Nicodemus até Jesus. Então, faça um tracejado, pinte com giz de cera, com lápis e nos mostre que caminho leva Nicodemus até Jesus. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito e que você vai arrasar. Então, crianças, essa foi a nossa atividade de hoje. Nós fizemos um catavento e o caminho que leva Nicodemus até Jesus. Tenho certeza que essa atividade vai ficar muito bonita e eu quero ver todas as fotos dessa atividade de hoje. Lembrando que amanhã é o nosso último dia de EBF, mas mesmo assim, não nos deixe sós. Venha conosco participar dessa EBF que está sendo maravilhosa. Então, eu espero vocês amanhã aqui. Um forte beijo e até amanhã! Um forte beijo e até amanhã!